Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar comparando o chat GPT com o Lama 1370 bilhões de parâmetros. Então eu quero fazer essa comparação porque depois que a gente viu alguns benchmarks, pode ver aqui os benchmarks, o letterboard com todos os modelos que estão disponíveis, vamos dar uma olhada como o Lama 1370 bilhões de parâmetros se classifica nesse letterboard. A gente teve problemas com o Hug & Face hoje, aparentemente eles lançaram o dataset gigantesco que fez com que os servidores caíssem. Vamos ver se a gente consegue realmente carregar isso aqui. Enquanto a gente carrega aquele site, a gente está aqui no chat GPT, a gente não está logado, a gente está usando a versão nova que permite que você utilize o chat GPT sem estar logado. A gente também está utilizando aqui o Lama 1370 bilhões de parâmetros usando o Hug & Face em chat, que felizmente parece estar funcionando. A gente pode ver aqui que a gente está usando o Lama 13, vamos ativar esse modelo, já está ativo. A gente poderia testar outros modelos tais como o Mr. UpExports do MixedTral, seria MixedTral, achei até uma coisa interessante. O Gema também, 70 bilhões, só que a gente vai estar testando o Lama 13. Esse ranking dos modelos, então esses rankings se chama Arena Elo, que tem a pontuação. Então a gente pode ver que o GPT-4 ainda é um modelo, principalmente a versão do dia 9 de abril. É a versão que tem a maior pontuação, 1.259 pontos. A segunda posição também é o GPT-4. Depois vem o Cloud 3. Esse posição 1 aqui é por conta da margem de erro. Eles colocam a margem de erro ali, significa que esses modelos estão muito próximos, então eles não querem dar uma vantagem. Para menos os modelos, eles colocam aí como se eles fossem primeiro. Só que a gente pode ver aqui, que depois vem o GPT-4, e a gente pode ver aqui o Lama 13.70 bilhões de parâmetros. O modelo Instruct com 1.210 pontos, que é melhor que o Borde, que é melhor que o modelo do Google. O Gm9 Pro também é melhor que o Cloud 3.0 Natch, melhor que o Command R+. Esse modelo aqui é open source, só que tem limitação de uso comercial. E é interessante porque o Lama é bem mais liente nessa questão. Aqui a gente pode ver vários modelos, a gente vai falar sobre o Riciflash. A gente vai testar alguns prompts, alguns prompts aqui. Eu escrevi exatamente 10 prompts que a gente vai estar utilizando para testar esses modelos. Vocês podem dar uma lida. A gente vai estar escrevendo os prompts em inglês, porque se a gente vir aqui e por apenas inglês, a gente vai ver aqui esses modelos se saem melhor em inglês por conta da quantidade de dados que foram usados. A maioria do dataset esmagadora é em inglês, por isso que esses modelos têm maior performance em inglês. E a gente mudando para o inglês aqui, o Lama 3 fica basicamente quase empatado com o GPT-4, que é muito impressionante. Esse benchmark deve ser bastante próximo, tanto o chat GPT quanto o Lama, que nos benchmarks aqui o Lama é muito próximo do GPT-4. E aqui a gente está utilizando o GPT-3.5. Então vamos começar com o teste. O primeiro teste se chama teste da Apple, onde a gente vai pedir para que ele gere 10 sentenças e cada sentença deve terminar com a palavra Apple. Se uma das sentenças não terminar com a palavra Apple, o modelo falhou nesse teste. Então a gente pode ver que na primeira sentença terminou com a palavra Apple e a segunda sentença terminou com a palavra Inside. Então o chat GPT aqui já falhou nesse teste. A segunda também falhou, falhou. É, falhou no teste aqui o chat GPT. Agora vamos ver o Lama. O Lama termina com Apple, 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 Apple. É, exatamente a gente pode ver que o Lama passou nesse teste. Então nesse primeiro teste a gente vê que o Lama conseguiu superar o chat GPT. Vamos para o próximo teste que ele é um teste onde eu fiz uma pergunta que é bem difícil saber a resposta. Então vocês podem inclusive fazer esse tipo de perguntas onde vocês sabem que a resposta é bem difícil porque você é bem vago e é sobre um tópico que não é muito falado na internet. Vamos copiar esse prompt. Seria mais ou menos uma pergunta que eu faria no Google. Só que essa resposta nunca seria alcançada usando pesquisa do Google. Então a gente pode ver aqui que ele falou Susan Boyle. A resposta não está correta, só que é uma resposta muito próxima. Eu acredito que inclusive o Google daria essa resposta. A resposta aqui seria Janet Devlin. E a gente pode ver aqui que o Lama também não acertou. Ele também falou sobre Susan Boyle, né? Então os dois modelos têm mais ou menos a mesma resposta. Nenhum dos dois foi capaz de chegar à resposta correta. O que é interessante porque mostra que como esses modelos ainda estão limitados na questão de dados. Eles têm bastante dados, mas tem muita coisa na internet que não foi visto. Eu inclusive vou falar mais sobre isso futuramente. Então vamos aqui no terceiro teste, né? Que basicamente é um teste para que ele revertra um string. E a string do que está falando. Então a gente pode ver aqui. Na verdade eu tenho que refazer o teste porque eu copiei toda a sentença. Deveria ser só aqui. Aqui a gente pode ver o resultado. Hello World. A mini.jig. Access to the Framework. Que pode ser algo que pode ser recusado, né? Pelo... A gente vai ter que recomeçar aqui também. E aqui a gente pode ver que o chat GPT passou pelo teste. Ele foi capaz de reverter a string. E o lama3 também foi capaz de reverter a string. Esse aqui, esse teste parece que para esses modelos é simples, né? Eu já testei aqui com um modelo de 8 bilhões de parâmetros. Para quem já viu o vídeo, como executar esses modelos utilizando o LM Studio. E a gente vê que o modelo de 7 bilhões ou 8 bilhões não é capaz de passar nesse teste. Vamos para o próximo teste. Que é apenas para que ele preveja o número na sequência. É um teste bastante simples. A gente pode ver aqui... Ok, eu esqueci de copiar a lista de números, né? A gente vai refazer aqui. Também vamos refazer aqui com o lama. A resposta deve ser 48, né? A gente pode ver aqui que ele encontrou inclusive um padrão, né? A gente vê aqui 48 respostas. E o lama3 deu a resposta 48. Então os dois foram capazes de resolver essa questão. Vamos para mais uma. A gente aqui... Essa aqui é uma pergunta... Então basicamente seria o nome de uma banda brasileira. No qual o nome da fruta pode se fazer combustível. E começa com a letra M. Então a resposta é M amando as assassinas. Foi uma pergunta que eu achei muito interessante de fazer. Porque seria difícil para responder, né? E a gente pode ver aqui que o chat GPT foi capaz de responder essa pergunta. M amando as assassinas. O lama não foi capaz, né? Ele aqui veio com mutantes. Só que não dá para produzir combustível com mutantes, né? Só que aqui ele meio que alucinou que mutantes também poderiam se referir a mandioca. Interessante. Então o chat GPT foi capaz de responder e o lama não. Então a gente pode ver que há uma discrepância na questão dos resultados. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui deve ser razoavelmente fácil. Porque deve ter bastante informação na internet referente a isso, né? Que basicamente é escreva um hello world em C++. A gente pode ver esse código aqui. O chat GPT respondeu sem nenhum problema. E o lama também respondeu sem nenhum problema. Então basicamente nessa questão de código. Como esse é um programa muito simples. Ambos os modelos foram capazes de responder sem nenhum problema. Vamos para o próximo teste. Que é um teste um pouco mais complicado. Porque aqui ele tem que fazer álgebra, né? Fazer álgebra a gente vai ver. A resposta a gente já viu aqui que é 16, né? E a gente pode ver que o chat GPT foi capaz de resolver esse problema, né? 16. O lama também. Então nesse problema ambos foram capazes de responder corretamente. Eu acho muito interessante a gente ver que esses problemas parecem ser mais difíceis. Eles são capazes de responder. Essa pergunta aqui que eu fiz acho que não ficou tão boa, né? A gente vai ver se algum dos modelos consegue responder. A resposta deveria ser a Dom Pedro II, né? Só que aqui eu acho que não formulei pergunta corretamente. Aqui falou sobre o príncipe do Japão. E aqui falou sobre Alexandre Graham Bell, né? Eu acho que o lama foi mais próximo da resposta. Não seria Alexandre Graham Bell, seria Dom Pedro II, né? Mas, ok. Agora a gente vai começar a fazer algo um pouco mais interessante. A gente já está chegando ao final dos nossos testes. Então, o teste de número 9, basicamente, a gente vai executar código usando o modelo de linguagem, né? A gente vai rodar esse código. Basicamente, eu vou pedir para que o modelo rode esse código usando lógica interna. E também a gente está usando o comando print, né? Como vocês podem ver, fazendo com que ele mostre esse resultado. E a resposta, basicamente, vai ser o número de 0 a 9 elevados ao quadrante. 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, e assim progressivamente, né? Então, o último número vai ser 9. Então, 9 vezes 9 é 31. Então, o chat GPT foi capaz de responder essa pergunta. Então, a gente pode meio que executar código usando esse LLMs, que eu acho que futuramente pode ser algo realmente plausível, né? A gente nem precisa ir mais de um interpretador de Python. A gente possa ser capaz de rodar código diretamente nesses modelos. E aqui a gente pode ver que o LLAMA também foi capaz de responder a essa pergunta, né? Então, basicamente, os dois estão empatados até o momento. Isso é devido que os dois são bem comparáveis. Agora, a gente vai testar esse último. Então, esse último aqui, a gente pode fazer uma pequena mudança. E se a gente mudar isso aqui, a gente basicamente vai rodar código Python dentro do modelo de linguagem. Só que a gente vai usar uma semente constante, né? Nesse caso, 42. E ambos os modelos devem dar a mesma resposta, porque existe muito código na internet que utiliza esse número 42, né? Na questão da semente, para gerar números aleatórios. Então, se a gente vai colar aqui, a gente deve ver o mesmo resultado. Então, esse resultado aqui é o esperado. Porque essa resposta aqui não vai estar basicamente computando, né? Não tem nem até como ele computar isso aqui, porque isso aqui vai envolver algo que não existe, que os modelos de linguagem não são capazes de fazer, que é rodar código dentro dele mesmo, né? Ele meio que tem que simular. Então, essa resposta aqui é o esperado, né? 37, 45. O lama também deve dar a mesma resposta. A gente pode ver aqui que basicamente são o mesmo número, né? Começa com 37, termina com 35. Começa com 37, termina com 35. Esses modelos devem ter visto bastante esse tipo de código na internet, por conta que usando uma semente constante, fica mais fácil replicar códigos, né? A gente não tem tanto problema para replicar códigos em questão de essências de dados. Agora, a gente vai fazer algo muito interessante, né? Que a gente vai alterar de 42 para 37, e a gente vai ver que esses modelos não são capazes de passar nesse teste. O que mostra que eles não estão fazendo computação Python, né? Isso a gente sabe, a gente está apenas prevendo qual é o próximo token, e na questão da semente a 42, eles são capazes de fazer isso. Se a gente tolerar, não vai ser capaz. A gente pode ver, inclusive, a resposta aqui, né? Qual deveria ser o número gerado. Se a gente rodar esse código aqui em Python, a gente vai ver isso aqui. Inclusive, eu vou até fazer aqui, rodar código para que a gente possa ver, né? Então, eu vou rodar esse código aqui. A gente deve ver... É, a gente vê exatamente esse mesmo número lá, né? Porque a gente está usando uma semente constante. Se a gente vir aqui, nenhum dos modelos vai ser capaz de efetuar isso. A menos que ele chamasse o interpretador de código Python. É, nenhum dos modelos fosse capaz de aceitar o que é esperado. Então, esse teste aqui é apenas um teste mais complexo, mas como nenhum dos dois foi capaz de passar nesse teste, também é um empate. Então, basicamente, pessoal, a gente pode ver que o Lama, 3,70 bilhões de parâmetros, é bem comparável ao XGPT. Existe uma multidão de coisas que a gente poderia testar esses modelos, só que isso é bem difícil, né? Já que a gente não tem como testar esses modelos em uma infinidade de tarefas, então vocês, basicamente, vão ter que testar por conta própria na tarefa que vocês utilizam esses modelos. Eu acredito que o Lama deva ser um pouco melhor na questão de código por conta do benchmark do HumanEvol, né? Que é um benchmark que é mais focado em código. E também o Lama 3,70 bilhões de parâmetros pode ser baixado, né? A gente não pode baixar o XGPT, a gente tem a opção de usar gratuitamente no navegador. Esse modelo aqui seria rodável se vocês tiverem um computador forte o suficiente, né? O que é uma vantagem muito interessante. Podem utilizar esse modelo aqui para otimizar alguma tarefa sem precisar pensar em custo de token. Mas, basicamente, esse é o vídeo pessoal. Deixem aí em comentário o que vocês acharam desse vídeo, desse comparativo. Se, na experiência de vocês, o Lama 3,70 bilhões também é bem comparável ao XGPT, né? A gente pode ver que em benchmarks parece ser tão bom quanto o GPT-4, o que é muito impressionante e mostra aí a direção que a gente possa ver esses modelos indo, né? Que seja que a diferença entre modelos open source e privados seja cada vez menor, beleza? Então, esse foi o vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Então é isso. Falou e fui! Falou e fui! Falou e fui! Obrigado.